O primeiro é um prazer estar aqui com vocês hoje. O Meon tem uma penetração na região bastante forte e lógico para a gente que está na política e quer vender, mostrar as nossas propostas importantes. Fui prefeito de Ilhabela, tudo sabe disso, de 2009 a 2016. Antes disso, eu fui administrador da Santa Casa, secretário de Saúde, enfim, participo da vida política de Ilhabela há 30 anos e estou me apresentando mais uma vez como pré-candidato a prefeito. É importante a população entender. A princípio, eu tinha encerrado minha carreira em Ilhabela, tentei ser candidato a deputado federal, aliás, quero aproveitar a oportunidade de mais uma vez agradecer os 8.773 votos para deputado federal que tive aqui na cidade. Foram quase 31 mil votos no estado todo, mas quase 9 mil votos aqui da ilha. 55% da população de Ilhabela que votou para deputado federal, deu o voto à minha pessoa. Isso me deixou muito orgulhoso, me fez ficar satisfeito com o reconhecimento que a população tem do trabalho que eu e a minha equipe fizeram para o Ilhabela. É importante dizer que quando eu assumi a prefeitura lá em 2009, o orçamento da cidade era algo em torno de 72 milhões de reais. Crise de 2008, enfim, foi uma crise que a gente enfrentou logo no primeiro ano. E hoje a administração vive um orçamento de quase 1 bilhão de reais, quer dizer, 15 vezes mais. E a gente vê as necessidades da cidade não sendo atendidas. Então eu fui quase que chamado à candidatura para colocar a cidade em ordem. Eu acho que Ilhabela não merece isso. Tem muita coisa para ser feita na ilha e infelizmente essa paradeira desses 4 anos deixou aí um déficit imenso no saneamento básico. Então a gente tem que retomar o saneamento e com os recursos que nós temos hoje, é possível em 4 anos zerar o déficit, ou seja, 100% das casas dos comércios de Ilhabela servido por água tratada, esgoto coletado e tratado. Então esse é um dos pontos. Educação é outro ponto. A gente investiu muito em educação, deixamos a cidade com nota A de educação, 60% dos alunos estudavam em tempo integral. Então a gente tem que retomar o projeto de 100% dos alunos estudando em tempo integral no Instituto Fundamental, trazer para Ilhabela ETEC e FATEC, os cursos técnicos e lembrar ainda da Faculdade de Hotelaria e Gastronomia e hoje ampliar essa faculdade para uma faculdade híbrida, outros cursos híbridos, com dois dias de aulas presenciais e três dias de aulas pela internet. Então é trazer o ensino superior para a cidade. A gente não pode esquecer também da questão da tecnologia. Hoje é inadmissível a cidade com os recursos que nós temos, as crianças não terem um tablet. Então é tablet na mão de 100% dos alunos do curso fundamental e reformar e garantir internet gratuita em toda a cidade. A gente fez o Cidade Digital, lógico, os equipamentos estão ultrapassados, foram adquiridos na época em que eu comecei, em 2009, 2010. Então a gente tem que atualizar todo esse equipamento e garantir internet para todos os alunos do ensino fundamental e do ensino técnico da cidade. Então a educação tem que ser prioridade. Não podemos esquecer da saúde. Afinal de contas, todos lembram, eu sempre calquei o meu projeto ensino da saúde. A saúde de Ilhabela foi a melhor da região do Código Paribano, dessa nossa região metropolitana. Ela tem que voltar a ser isso. Nós temos que ter um hospital de excelência, o Mário Covas, modernizado. Nós temos que ter as unidades básicas de saúde hoje servidas com fisioterapia, com telemedicina, trazendo as especialidades para dentro das unidades de saúde. Nós temos que garantir a medicação gratuita para toda a população de Ilhabela. Nós temos também que expandir a saúde em casa, a saúde preventiva, que é a questão das academias de ginásticas sempre atreladas à saúde. Acho que é muito importante e a gente tem que garantir isso. Enfim, a gente tem que investir muito na saúde básica também. Lembrando-se também da questão da saúde animal, garantir a vacinação de todos os animais de Ilhabela. A gente vacinava no começo só a raiva, agora tem que vacinar a V12, todos os animais. Melhorar o atendimento ali no nosso centro de referência animal é um equipamento que a gente construiu, que a gente pôs para funcionar na época que eu era prefeito. A gente não pode esquecer disso. E outra prioridade é desenvolver Ilhabela. A gente tem que trabalhar no desenvolvimento de Ilhabela, retomar o turismo, garantir o calendário de eventos que abandonaram. Hoje a gente não sabe quais são os eventos que acontecem em Ilhabela. A gente tem que voltar a investir no turismo de casamentos, no turismo de avistamento de aves. Nós iniciamos esse projeto em 2011, ficou abandonado. Agora tentaram retomar, mas de forma errada, de forma equivocada, sem planejamento. O turismo de ecologia é importante. Então, tem muita coisa para a gente incentivar a volta da economia na cidade. Lembrar também da construção civil. A gente tem que desonerar a cidade, ela tem que custar menos para quem quer fazer investimentos num momento desse. Então, a construção civil é importante e a gente tem que recolocá-la como prioridade e vai ser no nosso governo.